Olá família, sejam bem-vindos ao canal da Priscila Mello, Mãe do Teu. Já vai deixando o like, se inscrevendo aqui embaixo no canal. Se não é inscrito, tá chegando agora, volte sempre. Antes de iniciar mais um vlog, roda a vinheta aí, produção. Vamos pra vocês bem rapidinho, que eu já pedi um livro pra cá da minha mãe. Não, tá? Aqui em inglês, olha que lindo. Esse negócio aqui, que eu adoro, que eu sempre esqueço o nome. Aí tá o Samuel, depois eu mostro pra vocês o look, que eu tô com pressa. E o Ruby praticamente aqui já chegou. Daqui a pouco eu falo com vocês, até daqui a pouco. Cheguei agora na casa da dona Marlene aqui, ó. Agora ele sabe, ó, que ali é o filho. Até o Samuel toda hora tá pedindo água pra mim, mas não vou ficar dando água toda hora pra ele, não? Sabe por quê? Porque senão ele não vai almoçar, de tanto que ele vai ficar com o estômago cheio de água. Não dá, né? Ele tá com o nariz escorrendo aqui, ó. Aí toda hora tem que ficar limpando o nariz dele, hein? Ah, não acredito. Não falei pra vocês que ele ia pedir água de novo? Minha mãe colocando água pra ele. Olha esse bebezão, é demais, né? Eu nunca vi, mas eu acho que... Eu não sei se é sede mesmo ou se é ele que tá achando que é brincadeira. Mostrar pra vocês o look do Théo Samuel. Olha que lindo de tênis. Com essa camisa que eu vou... E essa bermuda que minha mãe deu pra ele, toda rasgadinha na frente. Lindo, né? Eu amei esse look aqui do Théo Samuel. O Théo Samuel tá estiloso pra caramba. Família, olha que delícia. Esse nosso almoço hoje, frango assado. Nossa, eu adoro, ó. Frango assado com maionese. Ah, não, família. Você tem que vir aqui pra poder comer na casa da minha mãe. Você não tem noção do cheiro maravilhoso que tá aqui. Nossa, mãe, que cheiro gostoso. Um cheiro muito bom. Aí quem tá ali, o Coroa, no telefone, ligando não sei pra quem. Ele fez que essa vasilha tava cheia de tomate. Théo Samuel não quis almoçar. Mas acredita que tomate... A comida ali tá sendo tomate com banana? Porque ele não quer almoçar, acredita nisso? Théo, é todo o contrário. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. O meu sobrinho Antônio tá no colo da vovó Marlene. E tá querendo comer o biscoito da vaquinha. Ele não tá amassando não, mãe? Esse biscoito da vaquinha ele tá colocando na boca. Ali ele vira, ele tá amassando todinho. Será que ele não quer comer, não? Será? Não quer nada? Quer não, né? Olha como é que ele é parrudinho. Ele puxou a quem? Meu irmão aí, família. Não puxou o pai? Magrinho o pai, ó. Puxou o fotinho. Faz muito tempo que meu sobrinho não me viu. Aí ele me estranhou um pouquinho. Mas depois ele se acostuma. É que quase ele não me vê. Por isso que ele não tá muito acostumado comigo. Aí o pai dele me ligando com ele. Aí esse aqui é o Isaac, o irmão dele. Ele é bonzinho. Ele é quietinho, ele. Desde que ele chegou, ele tá com esse negócio no ouvido. Tá vendo o desenho, né, Isaac? Tá vendo o que agora? Tá jogando? A princesa tava vendo o desenho. Isaac é bonzinho, né, Isaac? Ele é obediente pra mãe dele. Eu acho, né? Meu irmão disse que ele é obediente, né? Eu acho que é, né? Meu pai colocou o Antony aqui, cheio de almofada pra ele não cair. Quanto seja, daqui a pouco ele vai dormir. Quando I try to look, I wish I'd find... Oh, 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 oh... Não é uma gostosura esse bebê da tia? Olha que gostoso. Não dá de apertar ele, não dá? Só que ele não quer nem comer... Agora ele tá... Ele não quer que a minha mãe encoste no pai dele. Tá com ciúme. Ih, não quer não. Isso, missão. A camisa dele tá lacoste, que linda. Para com isso. E agora ele vai, mãe. Vamos ver se ele vai. Vai nada, é. Vai nada, ele fingiu que ia. É ruim, é grudado no pai dele. É um grude com o pai dele. O nome dele é Antony, mas aí meu irmão chama ele de Tom. Tom, Levi, que você chamou ele? Tom, 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 Tom. Hoje é a folga do meu irmão, por isso que ele veio aqui. Ó, dando um giro pra cá. Ó, o Theo Samuel com a bagunça dele. Aqui, ó, o dinossauro dele. A sapatinha virou brinquedo do Theo Samuel aqui no chão. Tá toda hora mexendo aqui nesse armário da minha mãe, onde fica aqui o filtro. E também tá toda hora mexendo aqui nessas frutas. Olha aqui. Não tá parecendo hortifruti a cara da minha mãe? Igualzinho hortifruti. Pé dele, engraçado. Tem, meu amor. You can see straight through my life Oh, there's something in my chest that I can't hide When feelings get involved, I'm terrified Cause I've been here before and said goodbye Oh, I, 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 I Are you the one when I try? Look, I wish I'd fight É, Deus abençoe, tá? Quer mais não? Com a titia? Tontão deu pra mim, a mamadeira. Agora eu vou dar pra vovó. O pai dele, a mãe e o irmãozinho dele. É, o enteado do meu irmão. Foi lá no mercado. Daqui a pouco tá voltando. Né, Tontão? Daqui a pouco seu pai tá voltando, tá bom? Você vai me mimir daqui a pouco, né? Ó, dando um giro pra cá, ó. A bolsa de Tontão. Tá cheio de coisa dentro da bolsinha de Tontão. E tem o salmão aqui de novo mexendo aqui nas frutas da avó dele. Achando que tá fazendo norte-frute. Vê se eu posso com isso. Ninguém merece. E a comida, eu vou te falar, hein? A comida da minha mãe tava boa hoje, hein? Tava boa, mal honesto. Ai, eu nem mostrei pra vocês também. Minha mãe fez com os telas. Eu tô contendo muito medo de ser uma idade de pressão. Eu tô contendo muito medo de ser uma idade de pressão, mas não dá, hein? O que resta é isso aí? Olha lá, a cara da perinha. Olha. Olha que lindo, pai. Fala baixo. Tá quase dormindo. É, tá dormindo? Ele é, dormiu. Tá com o olho, assim, quase caindo. Deixa ele. O Samuel dormiu aqui no sofá. Aqui já é 18 horas. Então, o Samuel está por aqui mimindo. E daqui a pouco meu pai já vai nos levar pra casa. E meu irmão está ali fora com a minha mãe esperando o Uber. Vou finalizar por aqui agora o vlog. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Se inscrever aqui embaixo no canal. Se você tá inscrito, tá chegando agora. Volte sempre. Um beijo no coração de vocês. Fique com Deus. Até o próximo vlog. Tchau. Tchau. Tchau.